Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, guys. Tô hoje, mais um dia aqui, manos. Guys, fiquei um tempo fora aí, tô voltando. Alguns aí do Discord sabem o motivo, outros não. Doença e tal. Não posso falar aqui no vídeo, né? Porque o YouTube tá taxando, mas... Tamo de volta aí, guys. Tô entregando brindes a semana toda, cara. Muitos brindes aí. Deu uma atrasada de 4 dias nas entregas, então acumulou muito brinde aí, porque todo dia eu envio 30 brindes mais ou menos. E passou de 2 mil formulários do mês passado, tá? Vou mostrar aqui pra vocês agora. Deixa eu só abrir o formulário aqui. E eu tô fazendo as entregas aqui de 30 em 30. Entreguei 30 hoje de madrugada. Tô entregando mais 30 agora. Vou entregar mais 30 à noite. Ih, cadê? Aqui, ó. Tá carregando aqui, ó. Vou dar um F5 aqui. Tá carregando. Deu 2.100 formulários. Aí, junto desse mês, né? Tô entregando, tô enviando aqui, cara. Muitas skins, cara. Muitas skins. Olha tudo isso daqui. Muitas skins sendo enviadas. Eu tô aqui agora no 1.916. Não, já tô no 2 mil. Tô no 2.016, cara. Em vez de tudo aqui agora, duplicado, alguns errados. Lembrando, eu tirei hoje os brindes especiais aí, beleza? Tirei aqui brindes especiais. Foram 20 brindes especiais que eu tirei, que foram de 18 pessoas. E 2 aí que vai ser sorteado. Então, vai tá liberando aí os brindes especiais a partir do dia 7, beleza? Vai ser um vídeo aí falando quem vai receber o que. Igual sai todo mês, tá? E, guys, acabei de enviar 30 trades aqui. Vamos abrir o emulador e acertar essas trades aqui. Ó, acabei de bater o limite de 3 aqui. Enviar mais 30 trades aí. E vamos ver aqui. Entrar no perfil aqui, ó. 30 trades enviadas. Cadê aí? Inventário. Estamos aqui já com exatamente... Cadê? Cadê? 11.200 trades, cara. É, velho. Estava com 10.700 aí mês passado. O mesmo mês passado, pra quem lembra. 30 mil transações. É... Vamos ver aqui, ó. Cadê? Cadê? Propostas de trocas. Propostas enviadas. 30 pendentes, que é o máximo que a gente consegue fazer por vez, beleza? Beleza? O... Espera aí. Blue Stacks aqui. Deixa eu puxar. Meu Deus do céu, puxa. Puxei o Blue Stacks. Vamos aceitar as trades aqui. E esse vídeo aqui, guys, é de comprovação de entrega. Sabe que eu sempre faço um vídeo de comprovação de entrega toda semana. Mostrando aí. Pra quem quiser saber se as que são sendo entregas, não só olha aí o meu perfil. Ali mostra a quantidade de trades, beleza? É só se acompanhar esse número aqui, ó. Pra quem não sabe, acompanha esse número aqui. É... Qualquer coisa também, perguntem pra mim. As lives vão voltar certinho aí. Só tô esperando a minha saúde ficar um pouco melhor. E a gente vai tá voltando aí. Temos bastante problema esses dois meses aí, mas é isso, né? Cara, meu emulador tá muito lagado. Eu tenho que... Vou pegar um celular pra poder fazer isso aqui. Porque pelo emulador é mais fácil, mas... Ele tá muito travado, cara. Tá me atrasando muito isso daqui também, ó. O seguinte, vamos abrir ele de novo aqui, guys. É, ele tá muito lagado, olha isso. Nossa, travou meu PC quase. 97% de CPU, olha isso. Ele lagou todo o PC. Vamos esperar aí, vai abrir pra gente aceitar. Não vou cortar, guys. Eu gosto dessa parte de entrega de skin. Eu gosto de ter máxima transparência, cara. Vocês sabem que eu presto transparência aqui. Nessa questão dos brindes, beleza? Vou entregar tudo aqui. Lembrando que as Arix acabaram, tá? Era 200 Cyrix, eu comprei 100 extra. Treguei 300, mas teve, tipo, mais de 500 formulários. Então, quem pediu a Cyrix e não recebeu é porque ficou fora e tá recebendo outros skins no lugar, tá? E vocês sabem que eu sou o único que, tipo assim, não coloca limite em número de skins. Se tem 2 mil formulários, eu vou lá, compro 2 mil skins, entrego 2 mil skins. Normalmente, os outros canais, eles colocam em limite de 300 brinde mensal, 400, 500, 200, 100. Eu não tenho esse limite. Quantos eu dou? Claro que sai bem mais caro, mas tá bom. Vamos aceitar tudo aqui. Beleza, manos? Da F5, 33 desenviadas, beleza? 30 propostas enviadas. Só o pessoal aceitar tudo aí agora, beleza? E esse foi o vídeo de comprovação de entregas. Qualquer dúvida tá aí, cara. Meu perfil da Steam aí, só colocar aí no Google e Panda. Se acha, qualquer coisa pede aí no comentário que eu mando. E é isso, guys. Vou tá comprando mais brindes na semana. Tô com umas skins aqui pra vender. Tô comprando mais brinde, bastante coisa aí, cara. Já comprei bastante brinde, mas é isso. Se eu gostar, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui! Tamo junto. Esse foi o vídeo de comprovação de entregas. Ah, tá lembrando. Não fui não. Deixa eu entrar aqui no CSGonet. Pra avisar vocês. O código amigo tá ativo, né, cara? O brindes aí tão ativo. Tão liberando. Já tem brinde liberado. Vai ter novos brindes. Desnebrando que as brindes especiais são dia 7. Então, vem aqui. Aproveita aí. Usa o código amigo. 35% de bônus. Qualquer valor. Exemplo. Se você depostar 10 dólares, você ganha 3,50. Depostar 1 dólar, você ganha 1,35. Se você depostar 100 dólares, você ganha 135. Então, é 35% acima em qualquer valor depositado, né? Mais o brinde. Que é mais bônus. Coloca o CSGonet no NIC igual eu tô aqui, ó. Você ganha até 15% a mais. Você começa com 10%, ou seja, 45%. Se você depostar 10 dólares, você ganha 14,50. Depostar 1 dólar, você ganha 1,45. Se você depostar 100 dólares, você ganha 145. 1.000 dólares, 1.450. Então, tipo, você ganha 45% de bônus. E com as semanas passando, você deixando o NIC sem trocar, você ganha 15% a mais. Ou seja, é um bônus muito bom. É um bônus muito bom, cara. E fora sorteio que tem aqui no CSGonet e outras coisas, mais o brinde. Tudo isso aí, sem contar com o brinde que você ganha, que são brindes até de 300 reais, que é o limite aí que eu dou. Dependendo do valor, se você depostar muito aí. Se você depostar 50 dólares, é um brinde de 30 ali a 50 reais. Varia bastante. Normalmente 50 dólares, 30 reais. 100 dólares, chega a 50 reais ali, beleza? Então, é basicamente isso, guys. É... O formulário que você prende certinho aqui, NIC, tudo. As prints, beleza? Prints aqui do Payment History. Tudo certinho aqui, ó. Você vem aqui, ó. Payment History. Clica aqui, Payment History. Tira print certinho. Tira tudo que precisa aí de print. Bem assim, beleza? Bem nice. Então é isso. Quem gostou, se puder, deixar o like. Se inscrever aí no canal, se não for inscrito. Passar esse vídeo pra um amigo aí que usou o código. Pra mostrar seus prints aí. Que eu gosto de deixar a máxima transparência. É isso. Valeu, falou, fui. Tamo junto.